Dá-me vontade de ter-te a meu lado, vindo-te olhar para mim Sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim Sentado num rochedo eu canto para ti Como um pássaro livre que voa sem fim Porquê que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir Porquê que choras? Porquê que dizes o meu nome? Sem nunca me poderes tocar Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinha tocando uma guitarra junto ao mar Recordo-me de ti Imagino porquê A tua cara flutuou Porquê que a vida nos fascina? Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor não se sente a dor Mas é mentira 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 Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Sozinha tocando uma guitarra junto ao mar Recordo-me de ti Recordo-me de ti Imagino porquê A tua cara flutuou Porquê que a vida nos fascina? Tantas vezes nos domina Acreditar que no amor não se sente dor Mas é mentira 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 Estire